Eu já lentei com álcool. Vamos usar essa caixa, ela tá suja de tinta, mas dá certo. Vamos aqui marcar a parte que vai ser cortada. Então, vamos deixar um espaço bom. Porque tem que deixar bastante sobra para dar certo o nosso projeto. Vamos cortar esse papel duas vezes. Ela tá a parte de baixo e a parte de cima. Pronto, gente. Já cortei e me deu uma trabalheira. Esse papelão é muito grosso, muito bom. Então, eu já cortei. Tá aqui o nosso espelho. Tudo medido. Tem que ser bem arrumadinho, bem medido. Para não sair nada fora da medida exata, né? Já peguei um papelãozinho mais fino. Já fiz a parte que vai sobrepor ao espelho. Ela vai ficar aqui por cima. Aqui já fiz tudo certo. Já cortei. Depois até me arrependi, que era para eu mostrar para vocês como é que corta direitinho. Porque eu sei que isso é comum para muita gente. Mas tem algumas pessoas que não sabem fazer, né? Como eu também que eu aprendi assim. Então, esse já foi vazado, essa parte. Eu vou pegar esse pano que eu tenho ali faz tempo. Então, esse pano eu vou usar para cobrir essa parte de cima. Tá vendo? A ideia é essa, ó. Tá vendo? Ó. Para não tomar tempo demais, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou colar e depois eu trago para vocês verem. Bem, esse aqui já está bem encaminhado. Aí, vamos ver esse outro. Esse outro. Quero fazer esses dois. Esse aqui é menorzinho. Já cortei, né? A parte de baixo, onde nós vamos colar o espelho. Tá vendo? Gente, tem que deixar uma medida exata. Gente, não vamos esquecer que para você cortar um papel ou qualquer coisa que seja, uma viagem, alguma coisa, você tem que ter cuidado com a tesoura. Leve a tesoura bem firme, para não deixar o seu trabalho mal feito, né? Para não deixar picotes. Que é... Para que o seu trabalho fique bonitinho. Nós, eu estou deixando... Seria bom deixar dois centímetros de... Para sobrepor essa parte do espelho, né? Essa parte de cima. Mas o espelho é tão pequenininho que eu deixei só... Dá nem um centímetro que eu deixei. Então, aqui eu vou colar o espelho, né? Olha, tá tudo medido, tá vendo? Aqui eu vou colar... Não pode ultrapassar a medida. Tem que ser medidinhas exatas. Coisa muito interessante. Você não pode deixar de fazer seus trabalhos. Mas tudo que você for fazer tem que ter um projeto. Tá aqui. Para você não esquecer. Aqui todo eu vou fazendo... Olha, para mim não esquecer... Está todo o meu... Entendeu? Está todo o meu projetozinho aqui. Né? Vou primeiro colar o espelho, né? No papelão. Depois vou cobrir... Ainda vou ver aqui o que é que eu vou fazer. Achar aqui um tecido, alguma coisa. Porque eu queria usar umas florzinhas que eu tenho ali. Que eu fiz de EVA. Então, eu vou resolver aqui o que é que eu vou... Como que eu vou cobrir esse aqui. Se com EVA ou com tecido. E vou colar esse também. Essa parte do espelho nesse outro. Esse é um espelho bonito, grande, né? Aí quebrou, espatifou o outro lá. Então... E esse aqui eu vou cobrir com esse tecido. Aí o vídeo... Gente, aqui nós vamos continuar o nosso trabalho. Eu já... Para adiantar... Adiantar mais para o vídeo não ficar tão longo. Eu já preguei. Peguei. Eu já colei essa parte de cá do tecido. Agora eu vou colar essa. Está faltando um pouquinho. Vou colar esse. Eu não colei todo para deixar vocês... Para vocês verem um pouco, né? E também... Eu quis aproveitar... O tecido desse não deu? Eu quis aproveitar o que eu tinha aqui. Eu gosto de aproveitar o que eu tenho. Eu tenho muito material. E não tem mais para que ficar guardando esse material, né? Então eu tinha esse pedaço de EVA. Até já tinha sido... Isso eram as folhas que eu estava fazendo. Há um tempo atrás. E eu não queria perder esse papel. Esse EVA, né? Aí eu vou inventar alguma coisa. Vai dar para fazer alguma coisa. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu estou usando cola de isopor. O que é mais correto é usar uma cola de... Uma cola adesiva, né? Uma cola de silicone. Principalmente para pregar os espelhos. Mas o espelho pregou muito bem o papel, olha. Com a cola de isopor. Eu não tinha essa cola... Nenhuma cola adesiva aqui. Nenhuma cola de silicone. E eu apreguei com... Eu colei com cola de isopor. E eu apreguei com cola de isopor. E eu apreguei com alcohol. E eu apreguei com cola de isopor. E eu apreguei com cola de alнологia. E eu apreguei com cola com cola de WWE. E eu apreguei com cola de mineiros. E eu apreguei com cola de marqueiro e josude. Eu apreguei com presidentiala. Tchau. Tchau. Pronto, gente, então vamos continuando aqui. E vamos agora colar essa parte aqui em cima, né? Vamos agora cobrir o nosso espelho. Tchau. 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 Se não tiver um bom acabamento, minha gente, não preste não. Vamos agora concluir esse aqui, eu não tinha outra coisa que combinasse mais, aí eu pintei uns sprays de branco, depois um de vermelho e por fim um dozinho de dourado, acho que vai dar certo, ficou três cores, é isso, a gente tem que se valer do que tem, né, eu queria comprar, até porque eu tenho muito material e não estou podendo comprar também, vai dar certo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Para ele ficar em cima dessa samabaia. Acima, né? Acima dessa samabaia eu acho que vai ficar legal. Aqui fora, na área. Estou muito feliz. Alguém pode dizer assim, ah, mas deu tanto trabalho, seria muito mais fácil você ter comprado outro. Tudo bem, seria mais fácil. Mas é tão bom dizer, foi eu que fiz. O outro espelhozinho, o outro pedaço, né? Eu vou ficar aqui no espelho, ficou assim. Ainda vou ver onde é que eu vou deixar ele. Ficou assim, viu? Ficou assim, visto de longe. Eu gostei. Ficou assim na parede. E aqui finalizo mais um trabalho. com muita alegria. Com muita alegria, louva a Deus, porque ele é bom e porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e porque o Senhor permite que as minhas mãos façam alguma coisa.